Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o psicólogo Daniel Sá e você está no Receitas Psi. Hoje eu tenho um desafio para você. Eu te desafio em 3 segundos você a dar um like, a se inscrever no nosso canal e acionar o sininho. Vamos lá? Se você conseguiu concluir o desafio, deixe aqui nos nossos comentários a seguinte frase. Eu venci o desafio e também vou vencer a minha ansiedade. Hoje nós iremos trabalhar o assunto mais pedido aqui no canal, ansiedade. Você tem preocupações intensivas, excessiva, persistente e medo de situações cotidianas? Sofre com frequência cardíaca elevada, respiração rápida, sudorese e sensação de cansaço? Calma! Isso não significa que você tenha um transtorno de ansiedade. Você vai saber isso e muito mais se ficar aqui comigo. Puxa a vinheta e vamos para o vídeo. O assunto de hoje, como disse, é a ansiedade. Muitos de nós, quase que 99% das pessoas hoje no mundo sofrem de ansiedade. Claro, se aposentar eu cheguei da minha cabeça. Mas é uma grande quantidade de pessoas, até porque todos nós temos por natureza ansiedade. Então, antes de falar sobre esse transtorno de ansiedade, eu quero falar de algo natural para a gente. Ansiedade. A ansiedade, ela é natural a toda pessoa. Diante de uma situação que você esteja vivenciando no seu dia a dia, como falar em público, uma expectativa de datas, datas importantes, entrevistas de emprego, imagina. Vésperas de prova, meu Deus, está chegando a minha prova. Exames de saúde, tudo isso nos deixa ansiosos. Mas e então, Daniel? Isso é normal? Isso é inteiramente normal. A ansiedade, ela faz parte de nós. Todos nós temos, em nossa natureza, a ansiedade. E não só a ansiedade, mas o medo também. O medo, ele é extremamente natural. Imagine uma pessoa que ela não tenha medo. Ela pularia de um prédio sem pensar nas consequências. Ela se enfiaria embaixo de um carro sem pensar nas consequências. Muitos especialistas afirmam que o medo é o que nos permite ainda estarmos vivos. Então, são duas coisas naturais da nossa vida. A ansiedade e o medo. E onde tudo isso se transforma em algo ruim para nós? Quando tudo isso perde o seu equilíbrio. Algumas pessoas vivenciam essa reação de forma mais frequente, de forma mais intensa, que pode ser considerada patológica e, de alguma maneira, comprometer a saúde emocional. Antes de continuarmos a falar sobre a ansiedade, eu quero dizer a vocês que este vídeo, ele não é uma terapia. Este vídeo é apenas um alerta, fazendo com que você possa se perceber, se conhecer melhor. E aí, então, buscar por uma ajuda, seja ela médica ou terapêutica. Neste caso, quando existe essa frequência, além do normal, essa frequência muito intensa, devemos procurar por um psiquiatra. Ah, Daniel, eu não sou maluco. Ninguém está falando o que você é e ninguém está dizendo que o psiquiatra lida apenas com a loucura. Mas ele é um especialista que pode te ajudar. Além disso, deve ser encaminhado para um terapeuta, um psicólogo, de forma que você possa trabalhar essa ansiedade. E aí vai entrar a grande questão, como trabalhar a nossa ansiedade. Mas, primeiro, é muito importante ressaltar que nem sempre a ansiedade é uma doença. A ansiedade, em seu estado normal, ela é até saudável. E vou dizer por quê. Porque o indivíduo, ele precisa desse impulsionamento, esse impulsionar-se para realizar projetos, prosperar e planejar o seu futuro. E é justamente a ansiedade que faz todo esse trabalho. Antes, é preciso entender que o que diferencia a ansiedade como algo natural da ansiedade patológica, é preciso entender que qualquer doença, seja ela fisiológica ou psicológica, ela precisa estar agregada a um conjunto de sintomas. Então, às vezes, você chega lá na internet, você lê alguma coisa e você fala, meu Deus, eu estou com transtorno de ansiedade. Não, você tem apenas um sintoma de ansiedade. Isso não caracteriza uma patologia, tá bom? Mas eu quero deixar aqui para vocês alguns sintomas de ansiedade. E sei que vocês vão dizer, ai meu Deus, eu tenho tudo isso. Olha lá, controle a sua ansiedade. Ela ainda é natural, mas pode se tornar patológica. Bem, geralmente os sintomas físicos de ansiedade são os que mais assustam a pessoa, que mais assustam a gente. Eles despertam atenção, claro, e para buscar, obviamente, um tratamento. Mas a ansiedade, ela afeta o nosso corpo, mente e desempenho de várias formas. Eu quero citar para vocês aqui alguns sintomas. Vejamos alguns deles. Sintomas emocionais. Tristeza, nervosismo, irritabilidade. Nesses sintomas, as pessoas podem expressar momentos de irritabilidade, de extremo nervosismo, uma tristeza que ela não sabe de onde vem. Os sintomas fisiológicos. Ele afeta o coração, acelerando sensação de formigamento, falta de ar, sudorese, o suor intenso, tontura, dor de cabeça, dores musculares e insônia. Sintomas comportamentais. A impulsividade, a agressividade, a fala acelerada podem ser considerados sintomas de ansiedade. E temos também, para finalizar, os sintomas cognitivos. A dificuldade de concentração e tomada de decisão. Preocupações excessivas. Mas, quantos de nós não vivenciamos alguns desses sintomas? Ou até mesmo todos esses sintomas? É preciso estar muito atento. E, às vezes, não caracterizamos por nós mesmos a patologia. É preciso que haja ajuda médica e terapêutica para isso. Combinado? Falamos da ansiedade em seu estado natural e também do medo em seu estado natural. E agora vamos falar do transtorno. Sim, o transtorno de ansiedade. Esse transtorno é uma doença causada pelo excesso de ansiedade ou medo. São estados emocionais comuns do ser humano. Sim, mas, em excesso, em desequilíbrio, ele, então, se torna esse transtorno de ansiedade. O transtorno interfere no dia a dia e também afeta diretamente o comportamento da pessoa. Temos alguns tipos de transtornos de ansiedade. O mais comum deles é o transtorno de ansiedade generalizada. TAG, T-A-G, tudo bem. É um transtorno psiquiátrico, tá? Então, requer ajuda médica. É caracterizado também por um constante sentimento de preocupação e medo exagerado. E que interfere na vida diária da pessoa. A pessoa não consegue deixar de experimentar sentimentos de pavor, de angústia, de extrema agitação. E por nenhuma razão discernível. O TAG é acompanhado por três ou mais dos seguintes sintomas. Atenção. Preste atenção sobre esses sintomas. Como eu disse para vocês, é preciso que haja um conjunto de todos esses sintomas para se caracterizar a patologia. E são eles preocupações e medos excessivos, visão real de problemas, inquietação ou sensação de estar sempre nervoso, a irritabilidade, tensão muscular, dores de cabeça, sudorese, dificuldade em manter a concentração, náuseas ou queimação no estômago, necessidade de ir ao banheiro com frequência, fadiga e sensação de cansaço constante, dificuldade para dormir ou manter-se acordado, surgimento de tremores e espasmos, ficar facilmente assustado. Veja, alguns desses sintomas nós vemos na ansiedade, mas nela, no seu estado natural, não caracteriza a patologia. Vamos seguir? Existem outros tipos de transtornos de ansiedade e nós vamos falar deles no próximo vídeo. São eles a síndrome do pânico e a agorofobia. Você já deve ter ouvido falar desses dois. Essa agorofobia, ela podemos entender que é um medo muito intenso e perturbador. Ele chega até se ligar ao transtorno do pânico, a partir do medo intenso. Chegamos na parte mais esperada do vídeo. Eu tenho certeza que você está aí se perguntando, o Daniel não vai falar como que eu tenho que trabalhar essa ansiedade? Eu já estou ansioso aqui. Eu quero dizer para vocês que eu também estava ansioso para falar sobre esse vídeo, para eu fazer esse vídeo, ver que a ansiedade afeta todos nós, né? Eu nunca vi um psicólogo ter ansiedade. Eu sou ser humano, né? Vocês também nunca viram um médico ficar doente? É verdade. Todo mundo fica, senão o professor não precisava mais estudar, né? Se capacitar. Muito bem. Então todos nós passamos por isso. O mais importante é o controle. E é justamente disso que eu quero falar com você agora. Então, neste momento, precisamos aprender a controlar a ansiedade. E você deve estar perguntando agora, né? Como fazer isso? Eu tento, Daniel, fazer isso, mas eu não consigo. Existem coisas que você vem fazendo que você não percebe e que você só vem alimentando cada vez mais a sua ansiedade. É preciso que você descubra esses gatilhos que alimentam essa ansiedade. Por exemplo, esses gatilhos, eles podem estar associados ao excessivo consumo de cafeína. Por exemplo, você que adora um cafezinho, adora uma garrafinha de 5 litros de café. Consumo excessivo, não? Muito bem. O álcool, o cigarro, isso podem ser gatilhos que alimentam cada vez mais essa ansiedade. É como se você canalizasse ela para algum lugar. E você diz, não, eu me sinto muito bem quando estou fumando. Na verdade, você está apenas, de alguma maneira, alimentando essa ansiedade. Você está ali apenas canalizando essa ansiedade. E pior, né? Provocando outras preocupações. Claro, o uso excessivo de álcool ou até mesmo de cigarro não pode trazer coisas boas. Pode? Outras vezes, esses gatilhos, eles podem ser menos óbvios. Por exemplo, talvez eles estejam associados a uma situação recorrente no seu trabalho. Ou até mesmo na sua vida financeira. É fundamental descobrir esses gatilhos. E controlar a ansiedade é justamente você ter a consciência dos seus atos. Isso mesmo. Você precisa perceber. Perceber-se. Muito bem. E ali então, você começar a trabalhar isso. A consciência é a melhor ferramenta que temos para lidar com isso. Mas não é só isso. Precisamos mudar muita coisa. Eu trago para vocês aqui algumas dicas muito importantes para controlar a ansiedade. A primeira delas é crie uma rotina. Isso mesmo. Você precisa ter uma rotina. Tem pessoas que todos os dias fazem coisas diferentes. Saem da rotina. Elas não conseguem se planejar. Elas não têm um horário para acordar. Elas não têm um horário para tomar o café. Elas não têm um horário para almoçar. Elas não têm horário para nada. E isso acaba gerando ainda mais ansiedade. É preciso que você consiga controlar isso. O primeiro passo é criando uma rotina. É muito difícil? Sim, claro que é. Existem pessoas... Vocês vão se assustar com o que eu vou dizer. Mas existem pessoas que preferem permanecer na ansiedade do que tratá-la. Porque tratar a ansiedade requer mudança e hábito de vida. O segundo passo é cuide de você e da sua alimentação. Isso mesmo. Você deve estar perguntando agora, mas Daniel, o que tem a ver alimentação com a ansiedade? Tudo. Eu acabei de dizer, né? O cafeína, o consumo excessivo da cafeína. Olha o alvo, né? Então a alimentação, ela tem tudo a ver nesse equilíbrio. Você é ansioso. Você se considera ansiosa. Então você precisa mudar o hábito alimentar. Você vai incluir na sua dieta diária frutas cítricas, banana, abacate, chocolate amargo. Você vai incluir amêndoas, castanhas, nozes, espinafre, leite e seus derivados. Carnes e peixe. Claro, gente, eu não sou nutricionista, né? Você deve buscar também para um apoio, tá? Com o seu nutricionista. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito com essa dieta, ok? Bem, a terceira coisa é diminua a autocobrança. Tem pessoas que se cobram demais, elas querem atingir os 100%. Gente, o que é 100%? Nós não sabemos o que é o 100%. Então diminua a autocobrança. A vida já nos cobra demais, não é verdade? O trabalho já nos cobra. A família já nos cobra. Os amigos. Então chega de se autocobrar. Diminua isso, ok? Não vou dizer para você chegar a zero e não se cobrar. Claro, aí você vai ficar prostrado na cama, né? Não vai ter nenhuma perspectiva de vida. Porque essa ansiedade natural, ela faz parte, né? Ela nos cobra, mas de uma maneira equilibrada. Então menos autocobrança. Essa autocobrança demais prejudica também a sua vida. Faça relaxamentos, principalmente usando a respiração. Existem técnicas de respiração que nos ajudam a equilibrar aquele momento tenso, aquele momento de extrema ansiedade que vivenciamos. Procure ouvir algumas músicas que possam te relaxar. Vá para um local isolado. Que fique só você. E você possa ali equilibrar os seus pensamentos, né? Evite ficar pensando nos problemas. Tente ouvir aquela música. Absorver aquela música. Tem pessoas que gostam de músicas mais tranquilas. Tem gente que gosta daquele rock pesado, né? Não importa. Se aquilo te relaxa, ouça. Tente entrar nesse equilíbrio, ok? E é preciso fazer isso pelo menos uma vez por dia. Pelo menos uma vez por dia. Você tentar entrar num local isolado para que você encontre esse equilíbrio. E tente organizar esses espaços, né? Organizar também ferramentas para que te ajudem nesse equilíbrio. Uma das dicas mais importantes é pratique exercícios físicos. Sim, você pode estar pensando agora. Ah, mas eu não quero entrar numa academia. Eu não gosto de academia. Eu não me sinto bem. Tá bom, calma. Já tá ficando ansioso, né? Pois é. Não precisa. Passa na sua casa. Passa exercícios simples. A mim não vai se matar. Pegar lá, sei lá, cinco tijolos. Não, por favor. Não vai fazer isso. Se pra vocês o dia hoje tá difícil, imagine pra nós dois. Que descarregamos seis mil tijolos no local errado. Mas existem também aulas atualmente online. professores que atendem você online de pilates, né? Quero mandar um grande abraço aqui pra minha amiga professora Natália, tá? Professora de pilates, fisioterapeuta. Natália, um grande abraço. Coloca aí na descrição pra gente, tá bom? Então, procurem. Procurem por essas pessoas. Façam exercícios. Pratiquem exercícios. Façam uma boa caminhada. Se você consegue fazer uma caminhada, né? Caminhe. Compre uma esteira. Vai no cardiologista. Faz um exame. Vê se você pode caminhar na esteira. Se você pode fazer uma bicicleta ergométrica. Faça. Mas não fique parado. Exercício físico é fundamental pra controlar a ansiedade. Consuma informações de forma equilibrada. O que mais vemos hoje são reportagens, entrevistas, documentários que deixam a gente mais ansioso quando assistimos. Evite esse tipo de programação. Isso só vai aumentar a sua ansiedade. E por último, a mais esperada hoje. Faça lives com amigos, familiares. Ligue para um amigo, né? Enfim. Fale da vida. Fale de coisas boas. Pense coisas boas. Nós estamos precisando disso. Vivemos falando de coisas ruins. Quando encontramos um amigo, a primeira coisa que falamos é coisa ruim. Coisas que nos aconteceram negativas. Parem com isso. Não precisamos fazer isso. Vamos falar de coisas boas. Coisas positivas. Ok? Quando vamos resolver algum problema, já pensamos. Ai meu Deus, eu acho que não vai dar certo. Não é assim? A gente só vive pensando em coisas ruins. Pense em coisas boas. Reúnam pessoas boas na sua vida. Nesse momento, faça lives, fotografias. Envie fotografia para amigos, familiares. Assista o nosso vídeo. Compartilhe os nossos vídeos aqui do canal. Quer coisa melhor? A gente está aqui falando de coisa boa. Se você se sentiu bem com esse vídeo, eu tenho certeza que outra pessoa também vai se sentir. Então envie para a pessoa que você precisa que ela assista esse vídeo que fizemos aqui sobre ansiedade. Quem está passando por algum momento difícil? Quem está vivendo ansiedade de forma desequilibrada? Você conhece? Então compartilhe esse vídeo com ela. Tá bom? Eu tenho certeza que você vai fazer alguém melhor. Eu tenho certeza que você nos ajudando a compartilhar, você também estará trabalhando a sua ansiedade. Tenho certeza que quando a gente se sente bem naquilo que faz, não há espaço para algo ruim na nossa vida. Até o próximo vídeo. Até o próximo momento. Psi! Até lá! Tchau! 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 Tchau!